Peixes estão aparecendo mortos no rio Sucuriú, em Três Lagoas, e os proprietários de ranchos, gente, estão assustados com esta situação. A reportagem é do Israel Espíndola. Peixes estão aparecendo mortos nos rios Sucuriú e Paraná. A espécie que está aparecendo morta às margens dos ranchos em Três Lagoas é a sardela, um peixe exótico, mas que não é nativo da bacia do rio Paraná, muito menos do rio Sucuriú. A artesã Joseli Januário tem um rancho às margens do rio Sucuriú. Ela foi levar os netos para passar a última semana de férias no rancho, quando se assustou pela quantidade de peixes mortos. Eu cheguei aqui e notei que tinha bastante peixe na beira do rio morto. Até me assustei, porque eu nunca tinha visto isso. Perguntei, fui conversar com algum dos vizinhos e eles também comentaram a mesma coisa, que estava vendo os peixes mortos também. Há quatro dias os peixes estão aparecendo mortos nos rios, mas o que estaria provocando a mortandade da espécie sardela no rio Sucuriú? Ainda de acordo com a proprietária do rancho, às margens do rio Sucuriú, nesta semana ela notou uma coloração diferente no rio, uma espuma avermelhada. E de segunda-feira até hoje, vários peixes mortos aparecem aqui. Sem saber o que estaria provocando a mortandade dos peixes, Joseli conta que tem evitado deixar as crianças brincar no local e não tem mais comido os peixes do rio. A gente está evitando tudo, os peixes daqui do rio, porque a gente não sabe o que está acontecendo, através dessas mortes aí, meio perigoso. Não deixei meus netos tomarem banho no rio e a gente está tentando cautela, evitar um pouco mais do rio. A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas foi acionada e, de acordo com o Capitão Rocha, uma equipe policial tem acompanhado de perto essa mortandade. E, de acordo com o comandante, os peixes estão morrendo desde o rio Tietê até o rio Paraná. Desde quinta-feira a gente está acompanhando essa mortandade de peixes, inclusive uma equipe está hoje agora no reservatório da usina Jupiá. A gente entrou em contato com as principais empresas aqui da região, onde foram encontrados esses peixes mortos. Então, foi basicamente ali entre a foz do rio Tietê, no rio Paraná, até a usina Jupiá. Conversamos com a gerência de meio ambiente da empresa Eldorado. Eles se manifestaram dizendo que não tem nada relacionado à operação deles. Também entramos em contato com a CTG, possivelmente também não tem nada em relação à operação deles. Iremos notificá-los hoje e aguardaremos uma posição final. Também já registramos uma ocorrência de averiguação para atendimento e encaminhamos para a Polícia Civil. A maior parte desses peixes mortos, eles são da espécie sardela, uma espécie exótica. Também alguns relatos de tucunaré. Aí eu pedi para a equipe hoje verificar se encontra esses tucunarés. Então, são espécies exóticas. Então, assim, a gente não consegue fechar ainda um posicionamento, se foi por causas naturais ou causas antrópicas. Ainda de acordo com o comandante da Polícia Militar Ambiental, alguns exemplares já foram encaminhados para a perícia técnica da Polícia Civil para investigar se os peixes foram contaminados ou houve morte natural. Outro fator que pode contribuir com a mortandade, segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental, é o baixo nível do rio e condições climáticas. Sim, uma combinação, por exemplo, de o reservatório baixar, que ele tenha reduzido um metro de altura, uma quantidade enorme em metros cúbicos de água, mas o calor pode ter influenciado na redução do nível de oxigênio e prejudicado essas espécies. Por meio de nota, a CTG Brasil informou que a usina está operando conforme a coordenação e determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico e a legislação ambiental brasileira, e que não foi identificada a mortandade de peixes relacionada à operação da usina. Contudo, identificou na região da confluência do rio Tietê com o rio Paraná, algumas carcaças de peixes de espécie não nativa em avançado estado de decomposição e que seguem o fluxo natural do rio Paraná. Ressalta ainda que realiza periodicamente monitoramento da água e da ictiofauna nas regiões de atuação, sempre em conformidade com os processos de licenciamento ambiental. A Eldorado informou que não há nenhum tipo de ação que envolva os rios e que também não foi notificada. A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do Ibama e não houve retorno sobre o assunto.